Cara, acabei de passar, acabei não, estou passando ainda por um processo de ócio criativo Se você me segue lá no Instagram, se não segue não esquece de seguir lá Tu viu nos meus stories, né? Tu me segue lá, tu viu que eu tava passando por um processo gigantesco de O que eu gravo pra eles? Eles estão esperando que eu dê a receita pronta pra poder conquistar a pessoa que eles tanto amam Em cinco minutos e não existe essa receita, como é que eu vou dar essa receita pra eles? E aí eu pensei, quer saber? Vou ligar a câmera e vou falar, sabe por quê? Porque, cara, nem sempre a gente tem pra entregar pras pessoas o que elas esperam da gente Bem, porque a gente não tem como ter controle do que as pessoas esperam da gente Então, não tem muito o que fazer Eu sei que isso diz respeito ao meu trabalho, mas tô falando aí pra ti Pra ti mesmo que tá me assistindo pra tu aplicar isso na tua vida Nem sempre tu tem que carregar o mundo nas costas de tá suprindo as expectativas de todo mundo Isso é muito pesado, eu já fui muito essa pessoa De ficar carregando todas as expectativas Tipo assim, ah, tal pessoa da minha família espera que eu reaja de determinada maneira Então eu vou reagir assim, ah, tal pessoa tá esperando que eu seja essa pessoa que vai fazer tal coisa agora Aí eu ia lá e fazia E aí quando eu via, não tava sendo espontâneo E quando não é espontâneo, não vale a pena fazer Se não é de coração, não vale a pena Viver pra poder agradar os outros não é viver As pessoas estão sempre esperando muita coisa da gente Sempre E elas nunca vão parar de esperar A gente é assim com os outros também Inclusive, a fórmula secreta pra nunca mais se decepcionar amorosamente Com amizade, com parente, com família É parar de esperar Para de esperar muito das pessoas Para de querer que elas reajam de determinada forma Que elas ajam de determinada forma Para, cara, eu sei que é difícil, tá É um exercício diário Aquela coisa, né Não adianta tu só perceber que Ah, na verdade eu tô esperando muito dos outros E aí, deu Desliga a chavezinha Deu, não tô mais esperando nada de ninguém Agora minha vida tá tranquila, tá fácil É isso aí, tá Não, não é assim Quando tu percebe Tu ouviu falar agora Tu vai fazendo um exercício diário De tentar esperar cada vez menos Cada vez menos Cada vez menos Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito Tanto amorosamente quanto com amizades Ou pra lidar com a tua família Isso vai te ajudar Porque quando a gente para de esperar Os outros param de decepcionar a gente Enquanto a gente estiver esperando A chance da pessoa te decepcionar é muito grande E ao contrário também Enquanto as pessoas estiverem esperando da gente A chance delas se decepcionarem é enorme E isso é um problema delas A gente não tem como atuar na área de resolução de problemas dos outros Mesmo eu tô aqui conversando com vocês Sempre tentando ajudar vocês A resolver os problemas amorosos Os love dramas de vocês Eu não tenho como ir aí e agir, sabe E de nada adianta tu ouvir eu falar tudo isso que eu falo aqui Se tu não colocar em prática também A minha psicóloga, ela sempre fala Que tem pessoas que vão lá e simplesmente vomitam E simplesmente querem que ela seja um balde, sabe Na nossa vida também é assim Tem pessoas que elas só querem que tu sirva de balde De privada pra elas E elas vão falar, 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 falar Se é um amigo, se é alguém da família Tem situações que tu pode ser Que tu pode servir de balde pra pessoa Não tem problema Desde que tu tenha consciência Que ó, nesse momento, meu amigo Eu tô aqui pra servir de balde pra ti Vem, pode despejar tudo aqui Pode despejar que nesse momento eu vou ser balde Agora no dia a dia Tu levar uma amizade Tu levar um relacionamento Tu ter alguém na tua família Que só serve pra despejar coisa em ti Aí não dá, né Aí não dá Aí tem que ser conversado Tem uma moto me atrapalhando bastante nesse momento Enfim, gente Mesmo eu sempre falando que não existe fórmula mágica pra nada nessa vida Parar de esperar dos outros É como se fosse uma fórmula mágica pra tu parar de se decepcionar E também parar de querer ficar Suprindo as necessidades dos outros o tempo todo Parar de querer ser aquilo que as pessoas esperam de ti Isso não funciona Isso não é viver, beleza? Peraí que eu vou chamar o Tedinho aqui pra dar um tchau pra vocês no vídeo Tedinho! Vem cá, amor! Já que ele não vem até mim, eu vou até ele, né? Vou pegar vocês aqui Olha só, eu gravei num tapetinho de yoga Olha só Tapetinho de yoga, minha pantufinha Oi, meu amor Dá oi pra eles Oi, gente Eu sou o Tedinho Eu já apareci uma vez aqui no YouTube Minha mãe fez um vídeo comigo Bem legal Eu não sei se vocês viram Foi um vídeo bem legal Espero que vocês tenham gostado Eu sou muito fofinho e lindinho Tchau, pessoal! Tchau!